Ricardinho, Cássio! Defesaça, a bola não saiu, o próprio Ricardinho tenta cruzar e a bola vai por trás. Olha o lançamento longo lá pro Carlos, ele conseguiu dominar, passou pelo Samuel, tentou invadir a grande área, chegou o Janderson, lindo drible, a batida, a bola vai pra fora! Mas foi uma linda jogada, começa com esse lançamento aí do Gabriel, né? A disputa do Carlos lá, repare, o Samuel Xavier vai chegar, ele dá um lençolzinho ali, consegue ganhar o lance, o Janderson vinha chegando, deu o corte, aí soltou a bomba, né? Olha o Bozera aqui na segunda trava, olha. A minha cobrança do Ramiro lá na segunda trava, subiu Gil, tocou de cabeça, bateu os Vittal, desviou no meio do caminho, tira a broca! A bola e entrou... Lima, Ricardinho, os caras jogaram aqui atrás pra tentar o lançamento de uma das suas marcas, né? Olha como a bola chega direitinho lá no Lima. Aliás, no Leandro, vai trazer pra perna esquerda, o tapete do bala, a bola foi longe, longe, apenas tiro de meta. A cobrança do João Lucas, bola fechada, Cássio deu um tapinha, a bola não saiu, agora saiu, né? Carlos vai tentar buscar o fundo, ganhou do Leandro, lá vem cruzamento, boa bola pro Janderson, dominou a batida na trave! O Janderson soltou uma sapatada de pé direito, com um minuto e quarenta, uma grande chance do Corinthians. Uma bela jogada do Carlos, né? Repare que o Janderson solta a bomba, ela pega na trave direita, vai embora. Como pro Corinthians, pro Cruzeiro, eu diria mais, pro Fortaleza, pro Goiás, que ainda sonham com Libertadores, tem muita gente de olho no jogo. E agora eles estão vendo o lance anterior, porque no lance anterior a bola pega ali no braço do Leandro Carvalho, que é a origem da jogada, né? Aí eu vou querer ouvir o Paulo Sanzaro Oliveira de novo, porque agora eles estão olhando o que aconteceu antes, né? Porque quando o Gil dá um chute, que a bola pega ali no braço, não tem dúvida. E aí, PC? Exatamente. De acordo com o protocolo, ele tem que checar toda a fase de ataque. E a bola como pegou no braço do jogador do Ceará. A decisão é correta. Urso prende, espera alguém se aproximar, ele passa bonito no meio de dois. Arrancou o Urso, rolou na entrada da área, Matheus Vittal, vem a batida, bloqueia o Luiz Otávio. E aí tenta sair no contra-ataque o time do Ceará. De perto com ele ali o Carlos. O Galhardo tenta de novo a jogada com o Lima, limpou bem pra cima do Gabriel, a batida, a bola foi pra fora. Com 47%. Olha o Matheus cruzando, fez o bloqueio ali o Fagner, chegou dividindo o Ramiro, a sobra de bola do Broca, arriscou direto. Vai encarar também o seu marcador. Trouxe pro pé direito, cruzamento na área, tira de novo o Luiz Otávio. A sobra de novo é corintiana. Matheus Vittal acionando o Janderson aqui pela esquerda. Lindo drible, mais um. Invadiu a área, Janderson bateu, cruzado, tira Samuel Xavier, põe a bola pra fora. É escanteio pro Ki, jogada do Janderson, hein? Uma caneta ali pra cima do Fabinho, depois o drible seco pra cima do Chico. E a precisa intervenção ali do Samuel Xavier. O Chico, afinal de contas, entrou no lugar de quem, Lucas? 36 minutos, lá vem a cobrança do Cleisson, bola lá na segunda trave, subiu de cabeça! Gol! Gol! Do Corinthians! Gustavo! O Gustagol! Naquela que é a sua especialidade, a bola alta na área. Pra festa do torcedor do Corinthians, Gustavo! Repare, lá na segunda trave, ele sobe, cabeceia, a bola vem aqui no ângulo direito, o Samuel Xavier ainda tenta, e a bola acaba entrando. O Corinthians sai na frente, Gustavo, 1 a 0! E aí, Ricardinho, Villarón. Na íntegra, na página do Ceará, a entrevista do Diego Coelho ao vivo, na íntegra, na página do Corinthians. Olha o Gustavo chegando, limpou o lance, foi travado. Cleisson bateu pra trás, tira a broca e põe pra linha de fundo. Quase, quase o Corinthians cria o segundo gol. Na jogada do Cleisson com o Gustavo, aí ele tentou limpar, né? Luiz Otávio apareceu muito bem. Tem o Gustavo se mandando, passe pra ele, sai Luiz Otávio. O toque de volta no Cleisson chega rasgando por baixo o Fabinho, mas o Corinthians tem a sobra. Matheus e tal, o Gustavo ficou caído lá, hein? Janderson, toca pro Bozzelli. Bozzelli encara, na grande área, vem a batida, é na trave! Que lance bonito do Bozzelli, né? Vai tentando atacar, rolou pro Fagner na grande área, ganhou o lance, dividiu, linda, joga a batida, espalha o goleiro! Diogo Silva numa jogadaça do Fagner, ele gira. Aí consegue ganhar, faz o corte e solta a bomba! No outro lado o Gustavo, nós vamos a 53, João Lucas foi pra cima, passou pela marcação, vem a batida cruzada, Cássio!